Olá e sejam muito bem-vindos, sou Aki galera, hora de lidarmos com o Japão aqui, né? O negócio está feio. Eu reconstruí essas linhas aqui, deixa eu despausar, deixa esses caras se reorganizarem, tá? E eu reconstruí essas linhas aqui porque eu me dei conta de uma coisa, galera. A China comunista não está na guerra, tá bom? Eu não chamei ela pra guerra. Bem como esse cara aqui, ó, como é que é seu nome? Jun-Kian, não. República de Mar, ela também não está na guerra. Por isso que esses caras aqui não estão avançando, por isso que a galera que estava desse lado aqui também não estava avançando. Certo? Então, agora nós vamos começar a invadir. O que está rolando? O grupo soviético voluntário, precisamos apoiá-los, dispensar o grupo soviético voluntário. Não queria, não queria, a gente pode ganhar menos 10%. Tá bom, devolve os caras aí. Esse é onde eles estavam, não, mas devolve os caras aí. Beleza, deixa esses caras se reorganizarem aqui rapidinho e a gente já vai ativar a batalha, tá? As guerras. Esses caras estão tentando invadir desse lado aqui, tá vendo, galera? A gente está segurando, segurando como pode aqui. Tem alguns pontos que ainda não tem soldados, tá vendo? Mas é porque a galera está se locomovendo, tá vendo? Pra cá, tem muita gente andando pra lá e pra cá, tá vendo? Alguma coisa aconteceu aqui, mas right away eu vou pesquisar essas duas coisas pra ganhar um agente a mais, tá bom? Isso aqui me dá um agente a mais, salvo engano. Eu preciso de agentes, definitivamente eu preciso de agentes. Então, isso está ok. Os caras estão tentando invadir aqui, mas isso não vai rolar. Na verdade, isso é bom porque isso me dá armamento. Isso me dá bastante armamento, na verdade. Estou gastando bastante coisa aqui, galera. O negócio está feio. Tá, eles começaram a se colocarem aqui nesses lugares. Salve o engano, eu tentei melhorar, reforçar esses lugares aqui. A infraestrutura, porque está feio o negócio. Bem feio, diga-se de passagem. Deixa eu ver como é que está isso aqui. Vamos ver, galera. É, não, ainda falta um tempo pra gente fazer ir fora, que eu estou fazendo de lá primeiro. Você fica pra ser... É, você é o meu principal objetivo aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos fazer isso aqui. Vamos posicionar meus soldados, soldados posicionados. Eu acho que a gente já pode começar a brincar de atacar. Aqui também eu estou sem supply. Uou, aqui também eu estou sem supply. Ok, tá bom. A gente vai ter que tomar um certo cuidado aqui. Beleza. Eu vou fazer. Vou ativar esse ataque aqui. Vocês, eu vou esperar chegar. Mas esse ataque, ele pode ir. Não precisa ser extremamente agressivo, mas... Onde nós pudermos vencer, por favor, só vai. Nós temos... Um nível de confiabilidade grande nos nossos equipamentos, né? Apesar de que aqui eu estou torrando muito equipamento. O fato daqui estar sem infraestrutura é bem ruim. Bem ruim, para falar a verdade. Eu realmente precisava terminar essa infraestrutura aqui. Quer saber? Eu vou vir para cá e eu vou jogar essas infraestruturas lá para cima. Trabalha esses negócios aí, senão não vai ficar pronto nunca. Porque em novembro de 39 a gente está em outubro. Ok. Daqui a pouco começa a aparecer já um pouco de infraestrutura para ajudar a gente. Os caras estão ganhando espaço aqui, o que é bem ruim, né? É bem ruim. Mas o que está ok? A gente está tentando dar uma segurada nessas regiões aqui. Estão me atacando ou eu estou tentando atacar? Eu estou tentando atacar. Eu não estou no modo agressivo aqui, não. Me preocupa um pouco nós estamos sem equipamento, galera. De verdade. Essa parte de ficar sem equipamento me preocupa. Mas vamos lá. Esse lado aqui eu acho que eu posso já ativar isso aqui. A Polônia quer mandar equipamento. Não vou querer não, Polônia. Obrigado. Na verdade, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou chamar esse cara aqui para a guerra. Só vem. Perfeito. E eu vou chamar a Polônia para a guerra. Porque tem soldados polonais ali. Não, eu não vou chamar. Não, eu vou sim. Tem vários soldados polonais ali. Eu acho que vai dar uma ajuda. Chamei a Polônia também e é nóis. Pronto. Só vai. Deixa eu ver se eles vão mover os soldados daqui. Moveram todos os soldados daqui para lá. Era isso que eu tinha medo. Era isso que eu não queria. Mas tudo bem. E agora a gente vai começar a retomar posições aqui. Eu não acredito. Eu vou começar a aceitar esses equipamentos que esses caras estão me mandando. Vocês deveriam estar invadindo, cara. Por favor. Melhor do que ficar... Eu vou ficar tomando atleta por supply aqui. Melhor do que isso é você invadir, tá? Eu invadi esses caras aí e só vai. Tá. Em novembro a gente vai terminar a nossa primeira infraestrutura. Vai dia 29, né? Ok. Eu volto com vocês, galera. Vamos ver o que vai rolar aqui. Ups. Acharam meu agente, galera. Porcaria, né? 30 dias para recrutar outro. Bem ruim. Como é que tá minha spy aqui? Vamos dar uma olhada. Como é que tá? Não tá no máximo, não. Vamos subir ali, então. Porcaria. A gente tava aumentando o comunismo ali a passos largos. Mas agora a gente vai dar uns passos para trás. Tudo bem. A gente tá aqui melhorado. Poderia descer ainda mais, mas eu acho que não vale a pena. Que eu vou começar a fazer, de fato, pesquisar a logística, galera. Eu acho que nós vamos precisar, tá? A situação de equipamento tá muito feia. Oh, God. Oh, God. Vamos tratar mais um espião, galera. E dessa vez... Um polonês aqui. Tem um cara de manchu. Trata mais um soldado. Acho que eles se dão muito bem. Obrigado. E eu vou continuar espalhando o comunismo aqui. É isso. Quase lá. 42%. Yes. Marte de computação melhorado. Ok. Dá pra ir pro próximo nível? Não. E nem vale a pena, eu acho. Eu vou pegar mais produção aqui que vai valer a pena. Ok. Ok. Primeiro capitulado com sucesso. Vamos ao Japão, né, galera? Isso aqui não vai ficar assim, não. É, Japão. Não, meu querido. Meu próximo puppet vai ter vários navios. Se não me engano, no Japão tem vários navios, não tem? Dá pra ver aqui direito, mas se não me engano, ele tem. Vai me ajudar. Vai me ajudar. Fica tranquilo, Japão. Tamo junto, tá? Aquele abraço, tá? Olha o que aconteceu aqui, ó. Cifra do Japão totalmente decifrada. Isso significa que nós temos superioridade de inteligência. É, Japão. A coisa tá ficando feia. Espaço pra mais um agente, galera. Eu vou pegar mais um aqui. Pode ser esse. Também é soldado. Também ajuda. Vem cá, meu querido. Vamos ajudar a espalhar a Discord. Aliás, a ordem. Aqui. Tá bom? Vamos lá. Vamos ver como é que tá indo. Um aumento isso aqui. Tá... Tá devagar. Pra ser muito sincero, tá devagar. Por que que tá tão devagar assim? Acho que não faz a diferença onde eu clicar, né? 0, 8. Em teoria, era pra você estar espalhando 0, 8. Mas não está subindo aqui 0, 8. Com certeza não. Tá subindo bem pouco. O que que acontece, galera? O... O Reich, tá? Ele entrou em guerra contra os aliados. Ele resolveu atacar a Bélgica e... E a Holanda aqui. E ele tá tendo dificuldades. Inclusive, ele perdeu o território aqui para a França, tá? Contudo, pra variar, a Itália tá salvando um pouquinho. A França fazendo front nessa região aqui, tá? Então, tem isso. Tem isso. Eu tenho 150 pontos. Eu poderia modificar aqui um pouquinho as coisas que estão acontecendo pra mim. Mas eu, sinceramente, não tenho ninguém exatamente que eu gostaria. Superioridade aérea, talvez. Esse cara foi expurgado ou no. Não é de clima desfavorável. Chance de residência aérea. Experiência aérea é meio inútil. Bem inútil, pra eu falar a verdade. Ataque por aqui é disso que eu não vou usar. Geralmente, o piloto Asa pode ser interessante. Vamos com o piloto Asa, vai. É isso. Ah, galera. Eu esqueci de desativar isso aqui. De ativar, perdão. Vamos ativar o negócio aqui. Vamos usar o bônus de inteligência, pô. Isso aqui vai nos dar um bônus de ataque gigantesco. Olha isso. Muito bom. Muito bom. Vamos avançar, sim. Pesquisa atômica. Boa. Não que eu vá descer aqui nas pesquisas atômicas agora. Mas isso vai me dar um bom... Bônus de pesquisa. Tá bom? Ah, eu vou começar a pegar esses equipamentos aqui agora. Isso aqui vai fazer uma bela diferença pra mim. Hello there, japoneses. E suas fucking invasões navais. Não é isso? Ok. Deixa eu pegar metade desses caras aqui. Trazer eles pra cá. E avançar nessa... Direção aqui. Tá bom? Trazer metade desses caras pra cá. E, inclusive, uma das coisas que eu vou fazer é diminuir... O tamanho dessa expansão aqui. Ela tá indo até aqui em cima. Não precisa disso tudo. Pode ser bem menor. Alguma coisa assim já tá ótimo. Perfeito, ok. Ok, galera. Artilharia nível 3. Muito bom, né? Pelo menos o equipamento aqui que a gente tá produzindo é de altíssima qualidade. Em 233 dias eu posso pegar aqueles tanques ali à frente do tempo. Vamos pegar. Daqui a pouco eu tenho que dar uma olhada na autonomia desses caras. Ups. Tá errado. Venciar sujitos. A autonomia tá de boa ainda. Ok. Eu estou tentando cortar o supply deles aqui. Tá vendo? Se eu conseguir fazer esse furo aqui. Isso aqui vai ser maravilhoso. Vou cortar muito bem o supply deles aqui, ó. E uma vez que esse supply esteja cortado, daí avançar desses outros lados é questão de detalhe. Uma das coisas importantes é trazer isso aqui pra cá. Bem importante. Isso aqui tá quebrado por algum motivo. Por algum motivo. Então deixa eu ajustar aqui. Beleza. Ok. Acho que tá ajustado. Essa linha aqui tá um pouco fina. E olha, a gente ajusta ela. As coisas aqui estão acontecendo. Espero que sim. Ok. Os caras estão indo pra cá. Vou começar a preparar as invasões navais. Invasões navais definitivamente tem que ser desse lado aqui. Tomara que meus navios não estejam presos. Falando em navios... É, daqui a pouco eu dou uma olhada no que que tá rolando com os navios. Upsi. Hungria juntou o seu eixo, né? Como esperado, galera. Nada demais. Então, neste momento, ao eixo está Hungria e Bulgária, tá? Bem como... É. Bem como Itália. Eu ainda espero conseguir transformar a Itália em comunista. Seria bem legal. E depois, meu próximo target vai ser a França, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Por enquanto, vamos brincar aqui. Ah, uma coisa que eu acho legal de dar uma olhada é aqui. É, aqui o comunismo é baixo. Ok. Vamos por aqui mesmo. Estou tomando uma invasão naval aqui, tá vendo, galera? Eles vão conseguir invadir. Então, eu vou ter que lidar com isso aqui. Rapidinho, tá? O que que eu vou fazer? Deixa eu ver o meio mais fácil aqui. Deixa eu livrar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza. Então, esses caras aqui vão fazer uma linha de frente aqui e vão atacar nessa direção. Por favor, venham. Tá? E... E é isso. É importante ressaltar que eu preparei algumas invasões navais aqui. Principalmente para proteger esses lugares, tá, galera? Os caras estão invadindo aqui toda hora. Tá bem chato já. É bem chato. Mas ok. Nós estamos devendo 58K. 57K de equipamento. Ok. Vai ser pior. Mas vamos lá. A gente já está eliminando os japoneses aqui basicamente, tá? Vocês dispersas, boa. Significa mais produção. Pode ir com mais produção ainda. E por enquanto é isso. Galera, olha a quantidade de japoneses presos aqui. Inclusive esse cara aqui. Por que que... What? Acaba com isso aí, pô. Acaba com o sofrimento dos caras. Você também aqui, ó. Você aqui. Você aqui. Os caras estão se posicionando. Deixa eles se posicionarem. Ah, eu estou bem mal de equipamento, galera. Tipo, bem mal mesmo, tá? Meus soldados estão bem sem equipamento. A coisa já está bem complicada. A gente está forçando a barra ali. Ok. Já já essa fronte aqui vai acabar. E daí nós vamos lutar só nessa fronte aqui. A coisa vai ficar bem mais fácil, né? Eu não pretendo chamar a China comunista, eu acho. Acho que isso só me daria mais trabalho chamar ela. Tá? De verdade. Esses caras... Esse ataque aqui é de vocês? 26 regimentos só? Não. Na verdade é daqui, né? Depois que vocês cumprirem aquilo ali, vocês podem ver. Pra cá. Isso, tá ok. Vamos continuar aceitando equipamento dos meus súbditos. Já que eles querem. Eu aceito. Pelo menos eles me mandam equipamento. Era pra ser o contrário a essa campanha, galera. A campanha tá dando perna pro ar. Mas vamos lá. Upsi. Cancelar pacto de não agressão do Raik. Finalmente eles estão vindo, né? Finalmente eles estão vindo. Seu ataque é de cá. Seu ataque é de cá. Seu ataque é de cá. Pronto. Vamos eliminar isso aqui de uma vez por todas. Aqui está sendo eliminado de pouco em pouco. Podemos atacar nessa direção. Esses caras podem atacar nessa direção. E é isso. Ok, galera. Agora eu estou expulsando esses caras daqui, tá? E eu vou começar a olhar pros meus navios pra eu conseguir, de fato, atacar... Fazer uma invasão naval no Japão. Essa invasão aqui vai ser complicada. Mas a gente precisa fazer isso. Ok, galera. Agora que eu lancei... Tipo, olha só. A quantidade de exército que o Japão tem nesse momento. 45 regimentos no máximo, certo? Então agora que eu já judiei bastante dele aqui. E que as coisas estão bem feias pra ele. Eu vou começar a lançar os meus ataques. Mas hoje nós estamos usando equipamento. Então agora é hora de lançar meus ataques. Vai funcionar? Não tenho a mínima ideia. Mas nós vamos tentar, tá? Se não se não me engano, você tem que patrulhar aqui e aqui. Pra que essas invasões partam. É, exatamente. Vai funcionar? Tenho a mínima ideia, galera. Tenho a mínima ideia. Tem muitos navios dos caras aqui. Muitos mesmo, tá? Preciso ativar isso aqui. Vocês podem colocar ataque naval nessa direção. Tem alguns bombardeiros estratégicos que eu poderia utilizar desse lado aqui. Mas não. Por enquanto não. Eu vou colocar outros aviões. As que são caças não ajuda muito. E eu vou tentar ativar essa coisa aqui. Vai funcionar? Sinceramente não sei, galera. Sinceramente não sei. Quantos por cento de controla aqui? 18. Oh, no. 18 é muito pouco. 18 é praticamente nada. Vai ter engajamento. Com certeza vai. Eu estou engajado aqui, inclusive. E não imagino a frota naval russa sendo melhor que a frota naval japonesa. Seria... Seria basicamente impossível. Tá. Você avistou ali, ok. Já entendi isso. Eu poderia colocar em força de ataque. Sinceramente não sei se seria uma boa ideia. Deixa eu ver. Talvez fosse. Tá bom. Ok. O mar é nosso. Mais ou menos. Por um pouco foi. Se em algum momento ativar essa invasão aí vai ser lindo. É simples assim. Ok. Nós estamos... Uou! Ai, que santa tartaruga ignorante. Olha a quantidade de torpedos que os caras têm. Uau! Essa invasão aqui não vai acontecer tão cedo, tá galera? Essa invasão aqui não vai acontecer tão cedo. E o fato... Eu vou ter que... Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Ok galera? Eu preparei uma outra invasão aqui. Vou não tentar invadir por aqui. Vamos tentar invadir por aqui. Vamos ver se isso vai dar certo. Por quê? Porque em alguns instantes, tá? Em pouquíssimos instantes, nós ficarmos com supremacia naval aqui. Pode ser que nesses instantes a gente consiga lançar a nossa invasão. Eu literalmente eliminei a presença japonesa aqui da Ásia basicamente. Só faltando essa região aqui, mas eles basicamente já não tem exército. Então tá tranquilo. Outra coisa que eu vou fazer. Eu quero... Deixa eu preparar essa invasão aqui. Eu gostaria que esses soldados aqui... Fizessem uma linha aqui. Sabe por quê? Isso vai me ajudar na próxima invasão, tá? Porque se meus soldados conseguirem invadir, eu tenho que ir com um monte de gente aqui pra cima do Japão. Não tá tempo deles se reconstruírem. Eles têm nesse momento 43 regimentos. É isso. Perdi um piloto asa aparentemente. Ruim, né? Mas tudo bem. Acontece. Não consigo desenhar aqui. Não ainda, né? Tá bom. Só vai. O Thalia declarou guerra na Grécia? Ok. Só vai. Ok, galera. Eu acho que é hora de chamar a China pra essa guerra. Por quê? Isso aqui vai aumentar o threat que o Japão tem que se preocupar, tá? Os outros mares e coisas desse tipo. Eu não tenho tantos navios aqui ainda. Os navios são bem pequenos. Bem poucos comparados aos chineses, tá? Mas nós vamos tentar fazer a nossa invasão. Ah, isso aqui aconteceu, né? Um pequeno invasão aqui, mas a gente já tá dando jeito. É hora de fazer a nossa invasão, tá bom? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse cara. Eu vou tirar essas missões. Não, 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 não. Tranqueta aí. Eu quero tirar essas missões. Eu quero que você... Isso. Qual de comboios somente nesse mar? Será que vai dar certo? Sinceramente, não sei, galera. Sinceramente, não sei. Se der certo, seria maravilhoso. O que que tá rolando? Condição de dentro de montagem, boa. Nós podemos ir pra simplificada. Eu acho que eu vou pra simplificada. Não, não. Na verdade, nós não vamos com nada daquilo ali por enquanto, não. Não com isso aqui. A longo prazo vai valer a pena. Baixa o presente de escolta, ok? Vamos ver. Não vai me deixar invadir ainda. Oh, God! 8% de supremacia naval? What the fuck? Tá, esse lado aqui eu teria mais supremacia. E desse lado aqui também tem um monte de navios. E desse lado aqui também. Oh, God! Vou ver o que eu faço, cara. Ok, galera. Hora de novo, tá? Eu construí uma base naval desse lado pra eu dar a volta por esses mares aqui e tentar invadir o Japão por esse lado aqui. Tá vendo, God? Vai funcionar? Vai funcionar? Não sei. Mas é o que nós vamos tentar. Eu vou patrulhar essa região, essa região e essa região. E eu espero que nosso cara consiga... Ah, ele achou alguma coisa aqui, mas... Minha supremacia naval ali, ela existe. Perfeito. Vou pegar isso aqui. Ok. Ok, ok. Patrulhou, achou, é nóis. E esses outros pontos aqui? Comandos, guys. Comandos. Tá bom. O que? Deixa eu dividir... Essas coisas em mais forças-tarefas. Tá. Você venha pra mais uma força-tarefa. Perfeito. O que? Força-tarefa. Ok. Acho que isso aqui vai ser mais ou menos suficiente pra gente conseguir... Ter a supremacia naval necessária ou não, né? Eu só tenho aqui. Em momento, eu ativou aqui. É, galera. Tá feio o negócio. Vamos tentando. Ah, galera. Por um segundo a gente teve supremacia naval aqui. Vamos ver se o... Se o negócio vai ativar. Acho que ativou, hein? Acho que ativou. Só que neste momento, galera, só pra vocês entenderem... O Japão já se recuperou completamente. Ele tem muitos soldados. Então, não estou confiante que vai dar certo, não. Deixa eu tentar fazer as invasões aqui e tentar fazer o que a gente tem que fazer. Olha só, galera, o que eu falei. Agora, a borda do Japão, ela está completamente defendida, tá vendo? Isso aqui é o que vai complicar pra mim. Eu preciso de pelo menos... Eu preciso de pelo menos um forte, né? Eu preciso de pelo menos um lugar que eu consiga suprimento de alguma forma. Ah, e não vai ser fácil. Será que depois... Ah, não, tá tudo bem. Mas vai dar pra gente fazer essa invasão aqui. Sinceramente, não tenho... Não estou tão confiante, não. Ok? Eu consegui invadir aqui. Você ajuda aqui e já toma toque. Você toma toque aqui também. Espera esse cara sair. Esse cara vai sair. Por algum motivo. Ok? Agora toma toque lá. Capital, boa. É nóis. Toque é nosso. Let's go. Aqui eu tenho um pouquinho de suprimento, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu achar meus soldados agora. Eu tenho esses soldados aqui. Eu quero construir uma linha. Cadê? Tem esses soldados aqui. Perfeito. Eu quero construir uma linha aqui. Vocês iam pra cá. Todo mundo pra cá. E já ataca. Nessa direção. É isso. Só vai. E esses soldados aqui. Deixa eu deletar tudo. Vocês venham pra... Por enquanto, pra lugar nenhum. Seria maravilhoso conseguir tomar mais um lugar ali. Olha o que tá rolando aqui, galera. Seria interessante conectar esses lugares. Ah, acho que eu consigo conectar por aqui. Acho que eu consigo conectar por aqui. Tem algumas marinhas aqui incomodando, mas enfim. É o que é. Tóquio já caiu. Preciso proteger esse lugar. O cara retomou aquela posição ali, né? Desesperado. Não sei se eu vou conseguir chegar aqui primeiro. É, não cheguei. Tentando tomar aquela posição ali, mas tá difícil. Não sei se a gente vai conseguir tomar esse porto. Ver se os soldados aqui morram. Um desses caras pode tentar vir pra cá e ir pra cá, eu acho. Essa pressão aqui não vai segurar, não. É. Aparentemente eu vou ficar somente com o Tóquio aqui mesmo, galera. Por enquanto. Vai ser bem complicado manter essa invasão aqui. Eu precisava de pelo menos mais um porto nessa direção. Meus soldados foram pegos, não é isso? Não. Não, não foram ainda, não. Enquanto tá trampando. Os caras vão me atacar, é isso? Não tem mais impacto, ok? A galera tá fazendo pressão aqui pra tomar esse lugar. Bem ruim, bem ruim, bem ruim. Muito ruim. Tomei a pressão. Fui tirado do lugar. Ok. Os soldados meio que já eram, né? Não dá nada. Isso aqui vai ser complicadíssimo, galera. Tá. Alguém venha pra cá. Vamos tentar chegar em Nagoya. Vamos começar a dar uma espalhada aqui. Ajuda ali. Inclusive, deixa eu aumentar essa zona. Na verdade, deixa eu deletar todas essas bagunças aqui. Vocês, eu gostaria... Ok. Perfeito. E... Ataca nessa direção. E esses caras, eu gostaria dessa linha e vocês ataquem nessa direção, ok? Vamos dar essa espalhada aqui. Vê o que vai rolar. Hum... Acho que estão vendo eu deveria segurar esses caras aqui. Vou segurar Tóquio por tudo aqui, né, galera? Essas soldadas aqui, infelizmente, morreram. Infelizmente, morreram. Não tem muito o que fazer. Vou conseguir invadir em outro lugar? Não. Não me parece. Esses aqui são soldados... Dessa divisão. Se vocês conseguirem, podem vir pra cá. Seria bom. Seria maravilhoso. Eu não posso afunilar muito essas linhas aqui. Mas, por enquanto, tudo bem. Tentar cortar aqui um pouquinho o supply deles. É, não consegui. Para. Você vai ter que defender essa posição. Primeiro, tem que ter uma presença sólida aqui. Só pra, então, conseguir fazer os ataques no Japão. Galera, eu não sei se vai dar pra segurar isso aqui não. Vamos ver. É, o Japão me invadiu de volta aqui. Com várias unidades, inclusive. Mas, tudo bem. Porque eu coloquei muitas unidades aqui em cima deles agora, tá? Inclusive, eu tô cortando o supply deles aqui. Não sei se vai funcionar, mas é isso que eu tô fazendo. E daí, primeiro, eu vou conquistar a parte de baixo. Mantendo a parte de cima simplesmente isolada. Ou não, a gente foi ferido na tentativa de salvar o outro. Isso não necessariamente é bom, mas tudo bem. Vamos continuar com a propaganda de ideologia aqui na Itália. É, na guerra. Inclusive, Itália, como que você tá aí? Tá bem, né? Tá bem, tá bem. Tá bem de ideologia. Tá bacana. Sabe o que nós poderíamos fazer? Porque se tem um golpe. Não dá? Por quê? Nós estamos em guerra civil. A gente precisa de apoio do Partido Comunista. Vamos preparar uma colaboração, então? É nóis. Pode ser as duas mulheres. É isso. Faz aí. É nóis. Pronto. Equipamento dessa vez eu tenho, galera. Dessa vez eu tenho equipamento. Meu Deus, que Japão que tá dando trabalho. Holy cow. Ok, galera. Eu vou tentar uma ofensiva aqui. A gente precisa ganhar espaço, tá? É por isso que eu fiz isso. A outra gente foi capturada. Fala sério. Então, eu fiz uma ofensiva aqui. Vamos ver se a gente consegue movimentar esses exércitos japoneses. Eu tô ganhando espaço em alguns lugares, perdendo em outros. Basicamente, onde eu tenho mais supply, eu estou conseguindo avanço, tá? Então, tá ok. Tá ok. Quem sabe dá certo. Vamos ver aqui, galera. Uau. Galera. Embolsou, hein? Me parece que os japoneses foram embolsados aqui. Deixa eu só tomar o devido cuidado. É, aqui tá tranquilo. Acho que ali eles não vão sobreviver, não. Mas os japoneses foram devidamente embolsados aqui. Sabe o que isso significa? Agora é só fazer um ataque direto aqui, ó. Coisa linda, tá? Só fazer assim e você é a mesma coisa. Pronto. Esses caras aqui vão ficar sem supply rapidinho. E aí já era. Menos japoneses, né? É isso. Quem mandou mexer comigo? Olha isso, galera. Coitados japoneses, né? Sendo aniquilados aqui pelos soviéticos. Mas assim, a culpa não é minha, galera. Eu juro que eu tava de boa. E os caras que vieram pra cima... Vocês viram. Meu plano era outro. A campanha não era pra ser assim. Olha isso, galera. O do... O do... O do... O no... Japoneses. Vocês estão sendo... Aniquilados. Os caras resistem até. Olha. Olha isso. Então vai. Fala sério, né? Tem um soviético muito roubado. Mas os caras estão resistindo infinito aqui. Qual que é o poder de defesa desses caras? Nem é tão alto assim. Eles estão bem... Destruídos mesmo. Lá se vai a contagem de soldados, né? 28 regimentos. Ok. É nóis. Eu tenho que dar uma olhada aqui no que que tá rolando em meus agentes. Os agentes estavam fazendo uma zoeira aqui. E os nível 3. Isso é muito bom. Além disso... Eu tenho aqui também... Isso aqui nível 3. Vamos colocar isso aqui nível 3 também. Ok. Pronto. E agora é só conquistar um restante aqui, né, galera? É isso. Ok, galera. E esse foi o dia que o Japão capitulou. Ok. GG. Já era. Sorry. É isso. Deixa eu fazer o tratado de paz que eu já volto com vocês rapidinho. Ok, galera. Conseguimos colocar a China do tamanho que ela seria. Na verdade, eu deveria ter entregue essas regiões aqui pra China. Eu acabei não fazendo. Mas, enfim. Temos o Japão agora com o nosso Puppets. Tomara que eu não herde a guerra dele, né? Seria ruim. É uma coisa que eu não... Não, eu não vou herdar. Porque a guerra dele também acabou. Ok. Sem guerra, certo? Cadê? Guerras. Existe somente a do Heike alemão, certo? Maravilhoso. Galera, vocês estão preparados? Vocês estão preparados, galera? Espero que vocês estejam. Olha só. Eu vou encerrar esse episódio. E o próximo episódio vai ser divertido. Vai ser bem divertido. Diga-se de passagem. Tudo bem? Aquele abraço do Heike. Até mais. Tchau, tchau.